E hoje na cozinha, minha querida Rilma, vocês estão assim, mas hoje é a Rilma? É, hoje é a Rilma que tá aqui comigo. Nossa, tá toda linda, nós estamos de preto? Sim, sim, hoje é... Rilma, e que delícia é essa? Que bombom é esse? É um bombom? É, não, é uma torta escocesa do pica-pau. Ih, tá a torta do pica-pau! É, a torta do pica-pau. Que massa! Adorei, já. E tu vai partir ela aqui, viu? Eu fiquei na dúvida. Não, você sabe que eu amo partir, né? Aí eu falei, Marina, a gente parte... Não, deixa que a Estefânia vai partir. É, eu já tô pegando aqui a faca, vou pegar aqui o meu facão, olha. Gente, adoro partir, porque eu também adoro mostrar pra vocês, meninas. Eu tirei até aqui do... Cadê? Deixa eu botar aqui. Ainda bem que ela botou no... Eita! É por causa do chocolate. Gente, você acredita que o Rafael José agora adora assistir o pica-pau? Ah, pois é. Eu não sei se ele já acordou lá em casa, né? Porque hoje ele dormiu um pouquinho mais, porque ele não é nem besta e nem nada. Claro. Aproveitando a chuvinha. Eu acho que já tá até o final, hein, Rilma? Já, né, Rilma? Já. Menina, que o negócio é babado, viu? É, porque tem a massazinha. Não, é porque a Rilma, ela exagera. Ela faz, assim, aquele negócio... Olha eu pegando. Ai, meu Deus, não consigo! É porque tá gelado. É, olha aí, gente! Ó! A torta do pica-pau. Essa é a Estefânia. Ai, tô com vontade de comer. É muito gostoso. É muito, muito, muito gostoso. Muito, muito gostoso. Eu sei que tu vai adorar, vai querer levar a banda pra ti. É, com certeza. Tirei esse aparelho logo pra tu começar a comer. Na semana passada eu tirei o aparelho e aqui mesmo eu deixei. Eu disse, Marina, mulher, meu aparelho! E, ó, gente, só lembrando pra você que as receitas que a gente faz aqui, você pode encontrar todos os ingredientes lá no Ferreira Supermercado. Hoje, até essa Feira da Carne no Ferreira Supermercado, todo dia tem oferta pra você não perder e fazer aquele descontão e lembrando que a gente tem sempre um Ferreira pertinho de você. Mas também se você não puder sair de casa, tem problema não. A gente resolve aí junto com você porque a gente deixa aí no conforto da sua casa. Semana passada eu até mostrei no meu Instagram a correria de como funciona pros nossos colaboradores estarem separando as compras. Gente, tudo organizado, tudo certinho. Então você pode fazer suas compras aí junto com o Ferreira pelo 9480-9936. Baixa o aplicativo e você ainda garante. Aí, sim, descontão. Ó, promoção aí, olha aí, tem promoção aí também pra Semana da Mulher, né? É, ó, coxa e sobrecoxa, né, e fígado, ah, não, é coração, né? É, coxa e sobrecoxa, coração bovino, R$8,98. Tem, quer lá, quer mais? Carne na rola, bovina resfriada, linguiça toscana, aurora, suína, churrasco R$16,98. Quer mais que tem aí pra gente? Bisteca suína congelada R$13,98, eu adoro bisteca. Ó, colchão mole, bovino resfriado, a peça ou pedaço. E o patinho bovino também resfriado pra você que tá fazendo dieta, R$28,98, o quilo. É preço baixo de verdade. O que mais que tem, gente, hoje, separado pra gente aí pra compartilhar? Vocês viram aí? É terça-feira da carne, tem promoção pra você junto com o Ferreira Supermercado. Então não perde tempo, não. E aqui na nossa gôndola a gente também tem ofertas especiais pra você conferir lá no Supermercado Ferreira, tá? Então não deixa pra depois, não. Cuida aí, pede logo a sua, a sua, a sua feira junto com a gente. Todo dia é dia de pedir no Ferreira Supermercado. E os nossos ingredientes de hoje, hein, Rilma? Vamos aqui, a gente tá compartilhando com o pessoal de casa. Anota aí, ó, gente. Latinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. Duas sopas de chocolate 50%. Olha aí a receitinha, o pessoal de casa toda vez me pergunta, gente. As meninas estão colocando. Estão colocando, Mariana. Lá no nosso Instagram, é, né? E ovo, aí vai, a base é ovo, é chocolate e leite fracionado. Chocolate, isso. A gente vai misturar os pós junto com a manteiga, vai fazer uma massa. Ah, anotou? Então vamos aí pro passo a passo. Vai lá, Rilma. Vamos lá. Como que a gente começa? E é fácil? É sim, a gente vai misturar os açúcares. Os açúcares, né? Que é o mascavo, só duas colheres, né? Eu tinha colocado três de cada, mas é três do branco, dois do mascavo e isso. E o chocolate. Chocolate. Aí a gente vai colocar... Vamos ver se essa torta do pica-pau é boa mesmo. Uma xícara. Ah, misturou tudo, né? Aí agora a gente vai pra manteiga, que a gente vai fazer... Já bota tudo? Já bota tudo. Aham. Aí agora a gente vai misturar a manteiga e a gente vai fazer uma massazinha com a mão. Entendeu, gente? Entendiu. Entendiu. Aí depois disso, vai misturar. Aí depois disso a gente vai misturar. Aham. Pronto. Então enquanto você mistura, você vai misturar quando a massa estiver pronta, tá bom? Sim, sim. Chamo sim. Hilma, o que você vai fazer agora aqui da nossa torta? Você já fez a nossa massa, né? Já fiz a massa depois que a gente misturou tudo. Aham. Quando ela parar de grudar na mão é porque ela já tá no ponto, ó. Ah, essa é a massa base, né? É, que a gente vai untar com papel manteiga, né? Ah, pode botar... Se não tiver um papel manteiga, bota o quê? Pode botar desmoldante manteiga, pode botar com um pouquinho de trigo, né? Sim, sim. Pra poder não grudar. Ah, entendi. Mas com papel manteiga fica melhor, mais gostoso. Ah, é? É, aí a gente vai botar 30 minutos no forno. 30 minutinhos no forno? É, dá uma furadinha, ó, pra poder ele... E aí depois que ele tiver já cozido, a gente vai jogar o creme de leite... Doce de leite. Aham. Depois... Eu não vou botar agora. Entendi, não vai botar. Tem que botar no forno. Isso, e depois do doce de leite a gente vai jogar uma camada de chocolate meio amargo. Eita, calamba, hein? Fica delicioso. Olha aí a massa. Só lembrando aqui pro pessoal de casa que tá acompanhando a gente. Aqui no bol você colocou pra fazer essa massa aqui, Rilma. Eu coloquei o açúcar branco, o açúcar mascavo, o chocolate e o trigo. E coloquei a margarina pra fazer essa massa, pra ficar mais macio. Entendi. Sol. Então, gente, ó, e aqui fica o final da nossa tortinha do pica-pau. É, aí aqui, ó, que é a massa, né? Aham. E aqui é o chocolate. O doce de leite e o chocolate por cima que fica aí. Eita, ó. É muito bom. Eu quero provar. Doida, doida pra provar, viu? Rilma, querida, deixa eu te dar um beijo, né? É, obrigada também pelo seu depoimento. Obrigada pela sua participação sempre aqui junto com a gente, né? Eu que agradeço. E adoro, mas eu sou mentira, adoro participar. São depoimentos reais, verdadeiros e necessários que a gente sempre traz aqui pros nossos telespectadores. E você que nos acompanhou por hoje, um beijo gigante pra você, um excelente dia. Lembrando que amanhã a gente tá de volta com Mais Bom Demais. Beijo, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau.